Olá galera do YouTube, hoje estou aqui para gravar mais um vídeo para vocês E bem, no vídeo de hoje estou aqui para gravar um vídeo de top 10 músicas preferidas minhas Então, se inscreva no canal se não for inscrito, deixe seu like e ligue o seu like Não esqueça para não perder nenhuma novidade aqui do canal E lembrando que o link de todas essas músicas vai estar aí na descrição Então, fique com o vídeo, vai! Oh, girl, I know you need to be Don't say goodbye, don't say you leave Cause life's a game for two The love I've got for you is true Stay by me now Yeah, that I need to show you love I don't know how You gotta stay by me now Give me a chance to prove I'm worthy to be around Stay by me now You don't say Yeah When Jason's at the table, I come on sitting and look at me while he's with that other girl Do you think he was just doing that to make me jealous? Because he was totally texting me all night last night And I don't know if it's a booty call or not So, what do you think? Did you think that girl was pretty? How does a girl even get in here? Do you see her shoe is so short and that dress is so tacky You wear a shirt? It's not even summer Why is it even here to go playing summertime soccer? Have you been in the bathroom? Can you look at the mirror? I'm really looking for a girl But first, let me take a selfie How do you think that girl was just gonna look at the girls in the bathroom? I'm really looking for a girl Tell her what happened If she's at the dancers in the room Go, okay If she's at the bathroom Are you out of the room? Yeah, I'm really looking for that girl Tchau, tchau 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 E bem galera É com essa musiquinha do top 10 Das minhas músicas preferidas Que eu acabo o vídeo Dizendo pra vocês se inscrevam no canal Se não forem inscritos Deixa o seu like E ligue o seu like de notificação Pra não perder nenhuma novidade do canal Me desculpe que meu amigo tá um pouco presa hoje Ok E mais uma coisinha Lembrando que na descrição vai estar o link De todas as músicas que passaram até agora Então esse foi o vídeo Espero que tenham gostado Inscreva-se no canal se não forem inscritos Um beijo pra todos vocês E eu fui Tchau 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 Obrigado.